Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que Deus esteja pensando na vida de vocês, assim como a minha, né? Pessoal, passando rapidinho aqui, é um vídeo de dois minutos para que eu consiga enviar ele pelo WhatsApp, só dando uma satisfação para vocês aí, né? Eu não, não é que eu estou ausente do canal porque eu quero estar ausente, é porque infelizmente eu estou tendo problemas aí com o YouTube, não sei o que está acontecendo, não estou conseguindo carregar meus vídeos, já entrei em contato com eles aí, estamos solucionando, né? Estamos aí em contato por e-mail, tentando a melhor forma aí de solucionar e logo aí, se Deus quiser, estou de volta aí. Tenho, acho que sete ou oito vídeos prontos aí das minhas viagens nesses últimos dias e aí vou estar enviando para vocês, tá bom? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho que enviar ele pelo WhatsApp e aí o meu amigo vai tentar colocar lá pelo computador dele porque eu carrego pelo aparelho, né? Pelo telefone. Então vamos tentar ir de um modo diferente aí para ver o que acontece, né? E ver se a gente consegue descobrir se o problema está no meu aparelho ou se o problema está no realmente é o canal, alguma coisa assim. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês. A minha cozinha, vocês queriam ver aí, ó. Ficou show, né? Gente, eu vou mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Ficou? Ai, eu estou achando que está para mim inverter a tela igual eu faço nos outros, né? Mas assim, ó, pessoal, deixa eu mostrar rapidinho aí, ó. Ficou show minha cozinha. Ficou, ó. Aqui ficou meu material de limpeza, né? Eu deixei tudo já, tudo organizadinho, assim, ó. Aqui ficou meu material de, é, tipo, óleo, essas coisas assim. Tem que ser rápido. Minhas colheres, talheres. Aqui ficou meus panos, panos de prato e tudo mais. Aqui ficou a gaveta de mantimentos. Aqui ficou de potes e garfos, é, potes e pratos, né? E aí as minhas panelas e uma panela que eu sou amarela e o meu fogão. Tá bom, gente? Fica com Deus. Beijo no coração e tudo de bom para vocês. Logo eu estou de volta, se Deus quiser.